Olá, bem-vindo ao curso de Logic Pro. O Logic Pro é um programa que roda hoje em sistemas operacionais Mac para música. Ele tem uma versão de um software chamado GarageBand, que é um software anterior ao Logic Pro. O Logic Pro é utilizado em estúdios, assim como os concorrentes temos o Pro Tools, o Cubase, o Fruit Loops. Então, existem alguns softwares para gravação de áudio, que são chamados de DAW. O Logic Pro, a gente vai falar um pouco nos próximos vídeos sobre cada funcionalidade dele. Hoje é um dos programas mais utilizados no mundo para estúdio. Ele tem como principal concorrente direto o Pro Tools. Então, aqui é só para a gente falar um pouquinho, depois a gente vai falar de como instalar o Logic Pro, toda a interface dele, como utilizar plugins, um pouco de áudio, mixagem, masterização, gravação, MIDI.